Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje, gente, vamos decorar o quarto Vou mostrar pra vocês com detalhes tudo que a gente comprou, tá? E assim, não vai ser o jeito final que vai ficar, falta ainda comprar algumas coisas, mas A Francine tá muito ansiosa pra poder montar, gente, então a gente já vai começar, tá? É, compramos coisas de roupa de cama, compramos a cabeceira da cama, compramos alguma coisa também pra organizar o guarda-roupa E eu vou mostrar pra vocês a situação que tá e vou gravar aí pra vocês como que vai ficar por aqui E primeiro eu vou mostrar pra vocês com detalhes o que a gente comprou Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like aí que é muito importante Se você se lembrar e puder, rir pra gente aí também, tá bom? Deixe seus pontos que vai ajudar a gente bastante Temos um neném piguicinha aqui, né, Alícia? Ó A Francine foi ensinar ela a brincar desse jeito Aí agora ela quer ficar brincando assim, né? Bom, gente, isso, senta ela aí Vou mostrar pra vocês o que que chegou por aqui que a gente comprou, tá? É, primeiro eu vou mostrar pra vocês, gente, a cabeceira da cama Surpreendeu a gente, assim, surpreendeu bastante Eu gostei, eu achei que eu não ia gostar dessa cor cinza claro Claro que a Francine escolheu essa cor por conta de que ela gosta de vermelho, né, gente? Então ela quer as coisas do quarto vermelho Então a cabeceira, se fosse por vermelho, ia ficar muito vermelho Preto, a gente, acho que preto escurece muito o quarto E também preto aparece muito... E branco é... Não, branco suja muito Branco suja, branco não dá E o preto também eu acho que não Aí ela escolheu o cinza claro, gente, mas eu gostei, tá? Então a gente comprou essa cabeceira aqui Aí tem como você... Você pode colocar ela ou toda assim, né? Ou você pode fazer assim, ó, tá? Fazer uns desenhos, é bem bonita E essa cabeceira, gente, vem com a fita aqui atrás, ó Então é só colar, tá? Eu achei muito prático E, gente, o preço também eu gostei bastante Então eu paguei R$97,00 E veio R$15,00 desse daqui Gente, vai dar certinho Porque o que a gente quer fazer? Colocar assim Esse espelho vai sair daqui Aí a gente vai colocar a cabeceira da cama Então aqui assim, tá, ó E deu certinho Se eu não me engano vai sobrar um só Desse daqui, tá? Esse foi o outro medo que eu comprei sem medir, gente Mas, enfim, deu certo, tá? Outra coisa que a gente comprou também Que foi o jogo de cama Eu já vou abrir pra mostrar pra vocês O que ele vem, tá, ó Foi o jogo de cama Aí a Francine escolheu na cor vermelha A Francine vai abrir Que aqui também tem a saia da... Do box da cama, sabe? Mas não A gente comprou separado Vou abrir e já vou mostrar pra vocês Ó, isso daqui faz parte do kit A saia que tá aqui dentro não faz parte do kit Mas o lençol, o jogo de lençol, gente Faz parte do kit E compramos também, ó Cabide Esses cabides eu comprei aqui Eu não sei se vai dar, gente Porque eu vou Pôr as roupas do David pendurar De sair no cabide Mas eu não sei se vai dar Mas já vou mostrar pra vocês o porquê Aí a gente comprou esse cabide aqui também, ó Que é pra colocar calça Da Francine Ó E compramos isso daqui também, gente Ó Que é pra organizar as calças, tá, ó Tudo a gente comprou lá na Shopee, tá, gente? Só esses cabides aqui Que a gente comprou aqui na minha cidade mesmo Vou abrir e já vou mostrar pra vocês também Isso aqui é pra organizar as calças Vai ficar dentro do guarda-roupa E aí, gente A gente comprou luzinha de LED Pra colocar na cabeceira, ó Veio aqui a fita É uma fita adesiva de 5 metros E vem com esse coisinha aqui, ó Tá? Que vai na cabeceira E aí, gente, ó Essa daqui é a sainha Ó Depois eu vou comprar uma pra pôr no meu É a sainha Que vai aqui no box, ó Tá, ó Porque a gente compra essas roupas de cama No desenho tá enorme Cobre tudo A hora que a gente vai pôr Não é, né, gente? Então eu peguei uma sainha Essa sainha eu acho que eu paguei 20 reais Se eu não me engano E aí, gente O jogo que a gente comprou Vem assim, ó Vem duas almofadas Vem uma almofada de... Nó Nó Aí aqui vem, gente A coxa da cama, ó Que ela pode usar tanto do lado preto Quanto do lado vermelho, tá? E aí vem a... O jogo, né? Aqui tem um lençol de elástico E duas fronhas E vem também, gente, ó É... Pra pôr nos travesseiros Aqui só tem dois travesseiros, né? Eu vou ter que comprar mais dois Porque, ó Vem, ó Branco Que eu acho que o branco você coloca na parte de trás, né? Vem dois brancos E vem dois vermelhos também, né? Que aí você coloca na frente do travesseiro branco Que é pra fazer cama posta Tá, gente? A gente pagou Nesse jogo de cama Cent... Oitenta e nove reais Se eu não me engano, gente Eu achei o preço muito bom E a qualidade muito boa, tá? Isso daqui, ó Tem como... É um... Tem zíper, ó Então abre Dá pra poder tirar aqui Pra poder lavar Quando tiver sujo Tá, ó Então é isso que a gente... Mostrei? Então é isso que a gente comprou E agora eu vou... A gente vai começar Eu acho que a gente vai começar Pela cabeceira, né? Depois eu quero... Depois da hora que estiver pronta, assim Ainda eu vou falar pra vocês O que a gente ainda quer fazer aqui Mas a gente vai começar Tirando o espelho daqui Que aí... Eu não sei onde que a gente vai colocar esse espelho Mas vai sair daqui por enquanto Então é isso que a gente vai começar Olha, gente Como que a gente vai fazer Ó, a gente já tirou o espelho, né? E aí eu colei Encostei a cama, né? Coloquei um ali, tá? Aí agora a gente vai arrastar a cama A cama pra colar os outros, tá, gente? Aqui as paredes não são retinhas O chão não é retinho Então, assim Não adianta ficar, né? Medindo a altura do chão, assim Porque aqui, gente As paredes não são perfeitas, tá? Essa casa é muito, muito antiga, tá? Então, assim, a gente achou melhor fazer dessa forma Porque eu acho que se eu for ficar medindo Eu vou acabar... Vai acabar saindo coisa torta Mas eu espero que dê certo Aí agora a gente vai arrastar a cama Pra poder colar o restante Seguindo esse daqui, gente Vamos ver se vai dar certo E pra colar, gente É bem facinho Porque é só tirar, ó Essa parte verdinha aqui, ó Ela sai, ó Aí fica a fita, tá, ó Então, pra colar É bem facinho Be free With me Be free Be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Be free With me Be free Be free With me Pela terceira vez Eu vou tentar gravar Tá, gente? Eu paro de gravar Ali você fica quietinha Ela tá aqui, ó Eu começo a gravar Ela começa a resmugar Ela tá aqui em cima de mim Mas, enfim, gente Esse foi o resultado final Assim, a gente amou Ficou muito lindo E a gente usou os 15 Deu certinho, gente? Eu acho que se eu tivesse Feito a medida Eu acho que não teria Comprado certinho Eu vi, né Um anúncio com 15 Porque tem como você comprar Tem... A gente comprou com 15 Mas você compra com menos Com mais quantidade Eu vi o anúncio com 15 Falei, não Vou comprar Que eu acho que vai dar certo, né Pra fazer o que eu tô pensando em fazer E, gente Deu certinho Certinho, certinho Tá? E aí, depois vocês vão ver A hora que a gente encostar a cama Mas deu certo Essa cola, gente Essa fita, na verdade Que vem atrás É muito boa, tá, gente? O que acontece? Aqui a minha parede Ela não é retinha Ela não é lisinha, tá? Então a gente teve que Ficar pressionando um pouquinho Na parede Pra fita fixar na parede Tá? Porque senão Eu tava colando embaixo E na parte de cima Eu não tava colando Por quê? Porque a parede não é lisinha Não é retinha Mas deu super certo, gente Ó, coladinho E ficou muito lindo Agora a gente vai vir Com a fita de LED Que a gente comprou Cai A fita de LED Vai nessas ondinhas Aí, ó E Tem uma tomada ali, ó Que vai dar certinho Que aí vai ligar ali A fitinha Olha, gente A fitinha de LED Veio assim, tá, ó A gente comprou Na luz branca, tá? E aí, ó Aqui ela tem uma cola, tá? E aí, gente É assim pra ligar, ó Vai conectar aqui E colocar na tomada Aqui tem 5 metros O que a gente fez Antes de começar, né? Antes da gente começar a colar A gente foi Passando tudo Aqui a fita Pra ver se ia dar certo E vai até sobrar Um pedacinho, tá, gente? Então vai dar certinho Aí agora sim A gente vai começar a colar A gente não sabe Se vai colar, gente Porque tem que colar Aqui, ó Tá, ó Porque não Pra fazer essa voltinha aqui Não tem como colocar Na parede, tá? Colar na parede Então a gente vai ver Se vai dar certo, né, gente? Mas é aqui em cima Que a gente tem que colar A couple hours From Japan Would you stay awake? I'm losing touch Of who I am When you're far away And I feel like I'm running In circles around you And I know I've been acting strange For a while But I want you close Closer than before And no one knows That I want you close I'm not overthinking feelings I just need you to know That I want you close Closer than before I know that we've been through a lot Now we're hiding in the crowd I'll be whatever you want me to be You know I'm on your side And I feel like I'm running In circles around you And I know I've been acting strange For a while But I want you close Closer than before Colocamos, gente, ó Eu falei pra Francine Que essas fitinhas Podia ser transparente, né? Mas assim Eu acho que de longe É só se de pertinho É, de longe assim Não dá pra perceber Que tá com a fita Ó, mas a gente colocou A gente achou Que não ia colar, gente Mas colou Vamos ver até quando Mas colou, tá? Ó E aí a gente colocou E, gente Deu certinho A fita veio Até aqui só, ó Tá, ó E acabou Usamos Tudo Ó E aí a gente Começou Aqui pela parte De baixo Depois a gente Vai ver um jeito Certinho de fazer Pra poder Colocar aqui, né? Mas, gente Ficou muito lindo A gente já acendeu A gente já testou Ficou maravilhoso Mas depois Eu vou mostrar pra vocês Que aí agora O que a gente vai fazer A gente vai varrer Aqui o chão Passar um pano E aí vamos Arrumar A cama Agora O que a gente vai ver Vamos colocar, gente, agora o lençol, ó Gente, aparentemente esse lençol ele é bom Eu não sei se vai servir, assim, certinho a cama Porque não tinha pra cama de casal, sabe? Era só king Então, mas como ele tem elástico, ó Eu acho que vai dar certo Aparentemente ele parece ser muito bom, gente, ó E aí essa daqui são as fronhas, ó Ó, duas fronhas, tá? E aí a gente vai começar primeiro colocando a parte de baixo Açainha, ó, do box Açainha, ó, do box Açainha, ó, do box Açainha, ó, do box Gente, de repente começou a pingar aqui Não vou falar nem chover porque tá começando a pingar Mas, ai, gente, se Deus quiser, tomara que chova Bastante, porque a gente tá precisando de chuva Mas, ai, gente, se Deus quiser, tomara que chova É, gente agora, hein, eu, gente, se Deus quiser Vamos lá. Agora, gente, a gente vai arrumar os guarda-roupas A gente já terminou ali Mas depois eu vou mostrar pra vocês o resultado E olha como que tá esse guarda-roupa Isso daqui, gente, deixa o guarda-roupa bagunçado Eu falo que deixa o guarda-roupa bagunçado Uma roupa em cima da outra E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, gente, ó Essa gaveta aqui é de roupinha do Davi Sair, tá? Pra passear Aí eu vou pegar essas roupas E colocar nos cabins que eu comprei, tá? E colocar aqui E aí essa gaveta vai ficar livre Aí é onde que eu consigo colocar, gente Porque isso daqui é tudo roupa de escola do Davi Aí eu consigo colocar as roupas de escola Eu acho que ali atrás tem calça, sabe? Calça comprida Aí eu consigo colocar nessa gaveta Aí isso daqui sai daqui E aí, aqueles organizadores Que eu comprei É exatamente pra gente guardar as calças, tá? A minha ideia era De pôr os organizadores das calças Ali embaixo, tá? Porque aqui tem espaço Na parte de baixo Mas, gente, ele é maior do que eu imaginei Então ele é alto Eu não sei se vai dar certo Mas pelo menos eu vou ficar mais organizado do que isso daqui É, gente, ó Eu comprei isso daqui pra organizar as calças Eu vou abrir pra vocês verem Como que é Eu tinha escolhido outra cor, gente Só que a cor que eu escolhi tava em falta Então eu tive que pegar essa cor aqui Mas, ó É assim Ó Tem a alcinha pra poder puxar Tá, ó Porque aí você deixa ali Aí se você quiser você puxa E é assim, gente Aqui, ó É a parte mais firminha Que é pra ele ficar em pézinho E aqui é de pano Sabe? Mas aí, ó Coloca as calças Aqui dentro, gente Assim, sabe? Aí você puxa a calça assim Fica mais organizado do que uma em cima da outra Entendeu? Aí, por exemplo Se eu só quero usar Pegar lá de baixo Às vezes a gente puxa E faz uma bagunça Nas que tá pra cima Aí aqui é mais fácil Pra poder pegar também, tá? E aí, ó Nesse kitzinho que eu comprei, gente Vem dois, tá? Então, é Eu não sei se a gente vai começar Pelas calças Ou pela gaveta Das roupinhas do Davi ali, tá? Eu não sei se a gente vai começar 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 Olha a diferença, né? Tirando as coisas, gente Ó Aí já coloquei, ó Nessa gaveta Aí como que eu fiz, gente? Isso daqui é abriguinho Da escola, tá? Gente, eu mostro o uniforme dele assim Porque todas as escolas Do município Tem o mesmo uniforme, tá? Então aqui, no uniforme dele Não tem o nome da escola, tá? Por isso que eu mostro, tá, gente? Então, aqui é o abriguinho, tá? Da escola de frio E aqui são os conjuntinhos, né? De bermuda e camiseta, tá? E aí aqui, o que eu fiz, gente? Nessa parte aqui eu coloquei as bermudas de passear, tá? E nessa parte aqui eu coloquei as bermudinhas de ficar em casa, tá? E aí ficou assim, gente, ó E aí nessa gaveta de baixo, ó Tem camiseta Aqui tem conjunto E ainda tem umas bermudinhas aqui Isso daqui é uma calça, ó Tá, ó? Aí essa daqui ficou dessa forma aqui Olha, gente, ó Agora a gente vai arrumar aqui Ele tá em pezinho assim Mas ele vai ficar deitado Ele tá em pezinho assim Só pra ir colocando, ó Então aí a Francine tá dobrando e colocando E aí aqui, gente, ó Tem saia, jeans É... Short E calça, tá? Então, ó Aí ela tá dobrando da melhor forma Pra poder caber, né? Porque tem dois Então todas essas coisas aqui Tem que caber nos dois Olha, gente Olha como que fica mais fácil, ó Aí depois na hora de usar É só puxar a calça aqui, tá? E aí não faz aquela bagunça toda De puxar uma e vir todas as roupas Ainda cabe mais aqui, ó Tá, ó Aí que ela colocou calça E aqui ela também colocou bermuda, ó Gente, nossa Isso daqui é muito bom É... Eu paguei nos dois Eu não sei se foi R$26,00 No conjuntinho de dois Gente, mas isso aqui é muito bom Vale super a pena E assim, eu achei um preço muito excelente Olha, gente Esse cabide, ó Ela colocou Deve ter umas 10 sainhas aqui, Francine É Mas é tudo de pano mais molinho, ó Aí ela colocou assim, ó Aí, ó Não ocupa tanto espaço Porque ele desce Viu? Ó Aí se fosse pendurar Todas essas sainhas Não ia dar Aí chega pra cá, ó Arruma E pronto, gente, ó Ocupa muito menos espaço Choveu, gente Assim, choveu Vem gostoso aqui Mas Como tava tudo muito quente A gente ficou abafada Agora que tá começando A ficar fresquinho E olha como que a minha pele tá oleosa Gente, já terminamos Terminamos a parte De organizar o guarda-roupa Organizar aqui a cama Mas eu vou deixar pra mostrar pra vocês Tudo Na hora que eu terminar, tá? Agora o que a gente vai fazer? Arrumar a cômoda Dá pra ver um pouquinho Do vermelho da cama? Não Vamos arrumar a cômoda Da Alice Essa primeira gaveta aqui Que tá uma bagunça E aí eu vou fazer A parte dos lacinhos Igual eu falei pra vocês Aí eu vou mostrar pra vocês Olha, gente A situação Dessa gaveta Aí eu vou organizar Eu comprei as coisinhas Pra poder agora A gente começar A arrumar o cabelinho dela Tá? E aí Eu vou organizar Tá? Aí aqui Eu vou deixar um lado Gente Eu vou lá pegar Uma caixinha Que eu espero que caiba Dos do aqui Vai ficar esse negócio Mas não vai ficar com essas coisas Aí do lado de cá Eu vou colocar Aqueles organizadores separadinhos Que aí eu vou colocar Os lacinhos Sabe? Tudo separadinho Essa é a minha intenção Vamos ver se vai dar certo Tchau Tchau Tchau. 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 Ficou pronto, gente. E olha que lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês aceso. Mas, gente, olha que coisa linda que ficou. Ainda não tá assim do jeitinho que a Francine quer, né? Igual eu falei pra vocês. Mas, gente, ficou muito lindo que eu já quero... Eu falei pra ela que a gente vai comprar mais, né? Porque aí troca, né? Porque toda semana a gente troca, gente. Que nem a gente só tinha aquela lá, roupa de cama. Mas toda semana eu tiro e lavo, tá? Então a gente vai comprar mais. Mas olha que lindo que ficou. Quando a gente montou assim, a gente percebeu que a cabeceira preta, gente, ia ficar muito bonita com essa decoração. Ia ficar linda. Mas a gente ficou com medo de a roupa de cama já escura. E a cabeceira ser preta, escurecer muito, sabe? A gente não gosta de cômodo escuro, sabe? Sabe quando tá durante o dia e tá escuro? Mas ficou lindo o cinza. E como não vai ser só essa cor, né? A gente vai comprar, tem rosinha, tem outras cores que eu vou comprar mais. Então vai dar super certo, né? Mas, gente, ficou muito lindo. Aí a Francine quer comprar uma caminha nova pro look. Ela quer uma caminha vermelha pra ele, pra poder combinar com as coisinhas, tá? Mas, ó, ficou assim, gente. Aí ela colocou o quadro ali dela. Olha que lindo que ficou, gente. Olha, vou deixar o link pra vocês aí de tudo que eu comprei, porque super recomendo, tá? A Alicia veio aqui, né? A Alicia querendo vir aqui, gente. Super recomendo, tá? Porque eu achei de boa qualidade pelo valor que eu paguei, tá, gente? Veio tudo certinho, tudo bonitinho. E com certeza eu vou comprar mais. E aí aqui, essa parte aqui, a gente vai mudar, tá? A gente vai... Aqui em cima a Francine quer uma luminária. Aí a gente vai imprimir mais algumas fotos pra poder colocar aqui. A Francine quer comprar um quadro de pôr fotos pra pôr fotos dos amigos delas pra poder ficar aqui, tá, ó? Aí já já eu vou ligar o LED pra vocês, tá? E aqui, gente, ó, ficou a cômoda da Alicia. A gente já arrumou. Aí, ó, a gente arrumou a gaveta. Olha, gente, outra gaveta, né? Meu Deus do céu. Aí aqui, ó, essa parte ficou, essas coisinhas da Alicia, né? Shampoo, sabonete líquido, creme de cabelo, hidratante, o perfuminho dela, sabonete. Isso aqui também é sabonete, ó. Aí ficou assim. Aí essas coisas eu deixei aqui, ó. Que é a coisinha do dia a dia que a gente usa com ela. E do lado de cá, gente, ficou as coisinhas, ó. Vai esvaziar aqui. Porque eu comprei, gente, daqui dois kits sem querer da mesma cor. Então, por exemplo, tem quatro lacinhos desse daqui, né? Então, eu vou separar aqui, mas a Francine colocou tudo aqui. E a gente vai comprando mais coisas. A gente quer fazer umas coisinhas pra depois completar aqui, tá? Ó, aí eu vou comprar mais elastiquinho. Então, aqui a gente deixou elastiquinho. Dois elastiquinhos de cada cor. Aí esse daqui, ó, como era cores, assim, bem misturadinha que tava aqui dentro. Eu coloquei aqui, aí tem esse rabicózinho pequenininho, lacinho transparente. Aí tem essas presilhinhas, ó. Isso daqui, gente, a Alicia ganhou. Eu vou fazer laço pra ela pra poder colocar as fadinhas, ó. Tá? Aí aqui tem também, ó, um coisinho desses lacinhos aqui. Tá? Tem desses aqui também que a gente usa bastante nela. E aí eu vou comprando agora outras cores, tá, gente? Eu quero comprar amarelo, laranja, vermelho, tá? Outras cores, tá? Mas, ó, era assim que eu queria, gente. Ficou muito lindinho, tá? E vou mostrar pra vocês o guarda-roupa. Essa parte aqui, eu acho que já tava... Acho que não deu o que eu coloquei as bolsas ali, ó. Mas tá assim, ó, o guarda-roupa. Eu acho que vocês já tinham visto, né? E aqui as coisinhas da Alicia. Ali os sapatinhos dela. Aí aqui, gente, eu devia ter ligado o flash, né? Gente, olha a diferença. Olha a diferença. Ó, pendurei as coisinhas do Davi ali. Aí aqui essa parte ficou assim, ó. Que gracinha. Peguei uma fotinha dele. Coloquei ali. Ó. Gente, ó. O Davi e a Francine também. O mesmo narizinho. Depois vai crescendo, muda. Aí aqui vai a bolsinha dele, ó. Mas ficou assim, gente, ó. Aí aqui, essa é a gavetinha que eu arrumei, ó. Com as coisinhas da escola. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Do lado de cá. Da Francine. O que que eu fiz, gente? Eu coloquei um organizador das calças. Eu coloquei aqui, tá? Porque não tinha outro lugar pra pôr. Deu super certo. Aí ela vai puxar. Vai pegar a calça que ela quer. E põe pra ali, tá? E do lado de cá a gente colocou o outro. Ó. A gente colocou o outro aqui, tá? Também que fica de fácil acesso pra ela poder puxar as calças. Né, ó. E ficou assim, gente. O que que vocês acharam? Agora sim. Eu consegui arrumar do jeito que eu queria. Porque, gente, tava me incomodando muito a bagunça que tava aqui dentro. E agora sim. Agora a gente vai mostrar. Vai lá ligar, Francine. Com as luzinhas acesas, gente. Ficou lindo. Claro, gente, que eles não vão dormir a noite inteira com isso aceso, não. Tá? É às vezes de noite. Que a Francine lê a Bíblia antes de dormir. Né? Então eles não vão dormir, tá, gente? Porque é bem forte a luz, assim, pra dormir a noite inteira com isso daí aceso. Mas, gente, olha que lindo que ficou. Ficou muito lindo. Pra vocês, fica bem estourada, assim, a parte da luz no celular, né? Mas a gente vendo, assim, tá totalmente diferente. Mas, gente, o que que vocês achou? Ficou lindo demais. Ficou muito lindo. A Francine tá apaixonada. Agora ela só quer comprar o resto das coisinhas pra poder terminar de decorar. E aí depois eu mostro pra vocês. Mas deixa aí pra mim o que que vocês acharam, gente, desse antes e depois aí. E esse, gente, foi o vídeo de hoje aqui. Já tá de noite. Já parou de chover faz um tempão. Mas tá, gente, vou falar pra vocês. Choveu, mas agora que tá começando a refrescar. Vocês acreditam? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Agora eu quero um quarto desse pra mim, gente. Fiquei apaixonada. Tá bom? Vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo na descrição da onde eu comprei, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!